E depois de música, é hora de gastronomia no quadro Fica a Dica. Prato típico italiano, o risoto agrada todo tipo de paladar. Hoje você confere uma versão incrível dessa delícia. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem, Rafa. Então, todo mundo acha que o risoto é super fácil de fazer, mas pra chegar ao ponto mesmo, tem várias dicas, né? Conta pra gente. A principal dica pra fazer um bom risoto é você usar um caldo, né? Eu usei o de legumes, que ele é mais suave. E você vai sempre adicionando um pouquinho, mexendo bastante, sempre mexendo, que vai demorar uns 15 a 25 minutos, pra ele ficar bem macio, bem al dente, né? Sem quebrar, sem passar, sem ficar fora do ponto, né? Que a gente disse. Então vamos à nossa receita. Pra essa receita, eu vou precisar de cebola roxa, arroz arbóreo, suco de beterraba com vinho tinto e calda de legumes. Sal e pimenta do reino, pra temperar a gosto. E pra acompanhar, vou usar uma posta de salmão e a crosta de pistache. Manteiga pra finalizar. O primeiro passo é, adiciona a manteiga na panela, já pré-aquecida. Vem com a cebola roxa, salte ela até ela ficar macia. Adiciona o arroz arbóreo, mistura ele um pouquinho. Depois adiciona o caldo de legumes, só um pouquinho pra poder soltar ele da panela. E o extrato de beterraba com vinho tinto, que dá esse tom roxo, que fica bem bonito, né? Bem adocicado, bem leve, que combina com o nosso salmão e a crosta de pistache. O importante lembrar é de mexer sempre o risoto, bem leve, pra poder não quebrar o grão. E ele fica cada vez mais cremoso. Quanto mais mexer, mais cremoso ele vai ficar. E o cozimento vai ir entre 15 a 25 minutos. E pro nosso salmão, você pode temperar ele com sal e pimenta do reino a gosto, dos dois lados, coloca numa panela já pré-aquecida com um pouquinho de azeite ou manteiga e grelha ele por 3 minutos a 4 minutos por lado, até ele ficar douradinho e ele tá no ponto. Finalizando o salmão, a gente adiciona a nossa crosta de pistache, que é uma farinha só com pistache. A gente tritura ele pra ficar bem rústico e bem saboroso. Então tá aí o nosso prato. Ele é um prato bem leve, refrescante. E eu espero que vocês tenham gostado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho